O Brasil está construindo 14 das 50 grandes obras de infraestrutura e energia em andamento no mundo. Das 15 maiores usinas elétricas, 6 estão no Brasil, com destaque para a construção de Belo Monte. É o que mostra um estudo do Ministério da Fazenda. Dos 16 maiores projetos de investimentos em transportes, 4 estão no Brasil. Dois relacionados à ampliação da malha ferroviária, um ao sistema metroviário e outro à construção de rodovias pelo país. Outro destaque do balanço é a expansão de portos, como o de Santos. O estudo também chama a atenção para os investimentos da Petrobras em plataformas e nos navios-plataformas, que somam 40 bilhões de dólares. E a previsão é que nos próximos anos o país conte com mais investimentos no setor esportivo. 33 bilhões de reais serão destinados à realização da infraestrutura da Copa do Mundo de 2014.